Carro B10, agora aqui no bairro Inirigu, porque eu estou na rua Iniriu, na verdade eu estou na loja do Edu Automóveis. Tá procurando as melhores ofertas, quer trocar de carro, então vem pro Edu Automóveis, porque o pátio tá lotado, Edu, de ofertas incríveis. Bom dia e seja bem-vindo ao Carro B10. Bom dia, Fábio, tudo bom? Preparei 5 mega ofertas pra nós essa semana, me chama nesse WhatsApp que eu tenho o melhor negócio pra vocês. Muito bem, confere então comigo, a primeira oferta do Edu Automóveis. Eu tenho pra você, aqui na loja do Edu Automóveis, este voinha de Trendline 1.0, ele é completão, o ano dele é 2016, tá bem calçado de pneus, de R$ 36,900 por R$ 34,900, é R$ 2.000 de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Chevrolet S10, esta é uma Executive 2011, 2.4 Reflex, bancos em couro, é a mais top. De R$ 45,900 por R$ 43,900, R$ 43,900, é R$ 2.000 de desconto. Agora, olha só, esta EcoSport é uma XLT Freestyle 2009, motor 1.6, vale a pena vir conferir, de R$ 30.900 por R$ 28,900, R$ 28,900, é R$ 2.000 de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Edu Automóveis, loja do bairro de Ningu, que tem ofertas incríveis para você. Mais uma, Ford Fiesta Sedan 1.6 completão, este é o carro para a família, 2014 é o ano, tá maravilhoso, de R$ 31,900 por R$ 29,900, R$ 29,900. Agora, para fechar as ofertas do Edu Automóveis, nós preparamos para você, este HB21.6 é um prêmio, um câmbio automático, 2013 é o ano, de R$ 40.900 por R$ 38,900, é R$ 2.000 de desconto. E além destas ofertas, Edu, tem muito mais, porque o pátio aqui está lotado. Está lotado, Fábio, financiamento 100% para trabalhadores autônomos, vem, que tem aqui, tá negócio. Quer trocar de carro? Então vem para cá, Edu Automóveis, que tem ofertas incríveis, esperando por você.